Bom dia, Brasil! A semana passada terminou com uma bolsa em alta de 2%, completamente diferente do que a gente imaginava no começo. Na quinta-feira, cinco bancões deram compra de Brasil. Na sexta, mais dois, ou seja, foram sete bancões dando compra de Brasil. É isso aí. Eu acho que hoje aqui a principal notícia das notícias quentes aqui é essa da China, aqui a 16, tá? A China quer aumentar as penalidades sobre as violações, sobre propriedade intelectual para agradar os Estados Unidos. Isso era uma exigência do Trump. É muito importante, tá? Essa é a notícia principal do dia. As bolsas lá fora todas operam bastante bem. Os Estados Unidos estão com 0,2, 0,3 de alta, mas a Europa está com 0,5 de alta. Isso é bastante positivo. Arrefecimento do trade war e o Boris Johnson lá publicou o manifesto dele também, tá? O risco país está sob controle. O que significa esse risco país sob controle? Significa que nesse risco país ele implica um dólar um pouco mais baixo, principalmente com toda essa expectativa de entrada de capitais que a gente está vendo aí devido à guinada mundial de opinião sobre o Brasil. O Brasil deve crescer e o PIB deve aumentar, tá? Fora que na CNBC não tem nada de muito importante e no Bloomberg também não. É isso, meus colegas. Quinta-feira é Thanksgiving, feriados dos Estados Unidos. Eu sou o Pablo. Bons negócios. Vai, Turinho!